A B U P A A B U P A A B U P A A B U P A A B U P A A B U P A A B U P A Pô pelo amor deus, aonde? eu fico brisando que essa luvinha que fica tem agora tá ligado que a luvinha para selecionar os bagulho boa diga vou pegar esse coletão aqui para nós nossa senhora para de dar gosto eu sou adotado filho de uma puta a tomar no seu cu seu filho da vai embora o seu vermelho não não eu comprei um ataque aéreo sem querer de pé não aqui em cima em cima acabou de dropar já vou usar esse ataque aéreo do jeito certo aqui por vocês ainda rapaziada vai ser interrogado para me dar dinheiro o período eu não tenho que quer quer que o pai do céu se esse cara não me arruzne eu não ia ouvir ele de novo e era mais um fim Que trágico pro do Anyboy. Ah, não tem ninguém pra perto, mano. Coitado dele, mano. Tá o cabecinha. Eita porra! Nossa, eu morri! Cuidado! Nossa, eu morri de AP. Parece que eu tô entendido lá. Quebra, quebra, quebra! Um na vida. Desceu, desceu. Pera aí. Toma, fila da puta. Ai, morri, morri. Toma, desgraçado. Educa, educa. Vá ver o pé! Ai, contigo, rapaz. É o cabeça, o cabecinho e o cabeçudo. Ai, pera aqui. Nossa! Mais um dele, mano. Não tá limboando, não tá limboando, por favor. Ei, mira até direita, mira até direita. Meio de estacionamento, guys. Indo na loja, indo na loja, indo na loja. Vai clicar loja. Não, 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 não. É o ponto? Não, ele realmente ia ser o que ia ficar vivo, tadinho. Aproveita que ele tá acabando, hein. Tirei o cara aqui. Corri! Eu tava a carma errada. Ah, não, 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 não. Eu tava a carma errada, rapaziada. Caraca. Fica a mina! Mua égua! Queima a Diggs. A gente tem que pegar o lado. Fica aqui, cara. É, deixa que eu vou. Oi? Deixa que eu vou. Um danaco bono no lag. Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. E só um. Need help, need help. O Diggs lá. Mandando comassa! Matei um, onde que é o que é? Acho que eu vou, eu não lembro não. Ah tu matou? Já foi, já foi. Aqui tem mais não? Lázaro, hein? E agora, meu primeiro? Ele tá legal esse joguinho, hein, pra mim. Tá topper. Nossa, tá bem largado mesmo, velho. Dix, ele tá subindo, Dix, tá subindo. O que é? Quem aí joga COD Mobile, galera? Pra quem não sabe, galerinha, tem uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. Rapaziada, seguinte, o COD Mobile acabou de lançar um site muito legal pra quem quer comprar skins mais barato aí, rapaziada, em relação ao jogo, entendeu? Se você quer comprar e não quer gastar tanto, tem esse site aqui que eles acabaram de lançar, só você botar sua ideia aqui e comprar bem mais barato do que em relação ao jogo, né? No caso do COD Mobile. Você coloca a sua ideia aqui, aí você seleciona aqui a quantidade que você quer comprar, e aí você seleciona aqui o método de pagamento. Tem Pix, tem PicPay, tem cartões, Visa, Master Elo, Card, PayPal, boleto, tudo que você quiser, galera. Tudo facilitado pra você gastar o seu dinheirinho aí, entendeu? Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí. Obrigado aí, Activision, por mais um AD aí na conta do Tonyzão. E aí, rapaziada, COD Points mais baratos aí pra quem quiser skin aí e não quer gastar tanto dinheiro. Só vim no sitezão que eles acabaram de lançar, fechou? É isso, galera. Tamo junto e valeu! Já vem, já vem digzinho. Olha o outro subindo. Nossa, fuga iminente. Se eu tô de sniper, eles não deixaram. Atenção, tem uma fuga acontecendo. Casa caminho. Caralho, ninguém mais, velho. Tô começando um tiro aqui! Morreu. 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 Não, não, não. Tá mutado, não. Fala, GP. Ah, que eu perci, gente. Mais um. Não, não. Morreu. Eu tô da? Gatinho! Mala porra! Cara, eu tô joando de bomba, cuzão. Nossa, eu tô fazendo merda. Malar comigo, Digs. Tem dois aqui comigo, dois aqui comigo. Tem o Pits, hein? Se é tudo errado, ele tem a Pits. Não quer, quer. Já joga a Pits pra ele, né? E aí, vai ter. Boa. Zaro também. Tem dois no top. Dois no top. Tem bastante um. Boa. Ai, não. Isso aí. Moleque, onde esses caras foram? Boa. Boa. Boa, tá na casa. Saiu. Um de vida. O que é isso? A arma. Ali, ali, ali. Vem, me dá um cobre aqui. Não, não te imitou. Ai, slow. Tem nas fotos aqui comigo também. Eu quebrei um. Outro quebrado. Zyper, sniper. Sniper inimigo. Zyper, cacão de vida. Boa, boa. Tudo na vida. Tem mais um. Gás a caminho. Confirmei pra trás. Boa. Será que é? Não, era um 3. Aquele cara mirando ação. Nas costas. Nas costas. Com o Diggs. Tem cara comigo aqui, moleque. Já vim aí, Diggs. O Diggs tá quebrado esse. O Diggs tá quebrado também. Eu não vou atirar, não. Vem pra mim, Diggs. Vem pra... Cadê eles? Nossa, a visão. Tava no telhado. Um tava no telhado. Esse telhado aqui. Telhado close, meu. Será que eu consigo finalizar o último? Aqui, ó. Pega o outdoor. Pega o outdoor. Pega o outdoor. Aqui, Tony. Aqui, Tony. Aqui, comigo. O último é o último. Deixa eu finalizar ali. Calma, calma, calma. Eu não tenho stun, tá? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá contornando a casa aqui fora. Tá aqui fora. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitinho, bonitinho, mano. Bonitinho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tava um lugar muito... Muito zoado. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui, mas, Diggs. Poxa, o cara se ressoou. Finaliza aí, Diggs. Lassarei, bye-bye. Tchau, 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 Tchau.